MÚSICA É, gurizada, tamo aqui no porquinho, no beicola, mano, quem conhece o beicola aí, beicola já faz parte da família aqui, a gente gosta de fazer a boa no beicola aqui, que é forrar o mundo nele, beicola nunca falha, o beicola é de casa, o beicola é muito, gente, boa. Então vamos atrás aqui de tá forrando o mundo, tudo no beicola, mano, quem confia digita eu. O beicola é infalível, a forra dele, quando vem, ela vem esticada, tá? Ela vem forrando, ela vem rasgando, ela vem tipo assim, forra. Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo o que eu estou vendo? Estão vendo? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Não, né? A forra. A gente vai forrar. Estou sentindo que vai vir 3 builds. Beleza. Ou podia vir o porquinho, né? Ou aqui um 10x. Imagina? Um 10x no de 50 pila. Nossa. Seria muito bom. Imagina um 10x no wield? Nossa senhora, mano. O cara tem que estar muito sortudo. Não dá nem para imaginar, né? Bagulho é tipo assim, surreal, imaginável, né? Pelo menos, eu acho. Então vamos lá, então. Foco no porcão aqui, mano. Foco no porcão aqui, agora vai dar bom. Foca no porcão. Agora o bagulho vai ser sinistro. Sinistro. Aí, só cabem essas porqueras aqui. Opa. Opa. Um 2xzinho para a gente ficar alegrinho. Um 2xzinho que deixa a gente alegrinho. Beleza. Peguei um 10x. Mano. Peguei no minutão. Caramba, velho. Eu profetizei. Eu estou sonhando. Eu devo estar sonhando. Forramos? Nossa, gurizada. Forramos muito. Não dá. O porquinho é muito bom. Você está maluco, velho. Caramba, velho. Esse é o porcola. Esse é o beicola, tá? Esse é o lendário beicola. Gurizada. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou aproveitar essa porra. Me segue lá no Instagram. Para você ver várias coisas. Muito da hora. Tudo. Tudo. Que se imaginar. Nossa. Me segue no Instagram. Arroba. Skyzito. Com 2x no final. S. K. I. T. Z. I. T. Me segue lá, mano. Arroba. Skyzito. Tamo junto. Tchau.